Salve Presidenta Dilma, parabéns pelo título desde o México, reconhecimento da importância que a senhora tem não só para o Brasil, para a nossa história, mas para a comunidade internacional. E, de fato, esse período, esse dia em que a presidenta fez aquele pronunciamento é uma página muito triste da nossa história e nos deixou um legado muito duro e amado, um legado que se chama Jair Bolsonaro, o pior presidente da história democrática desse país e está deixando ao povo brasileiro uma crise imensa, uma crise econômica, uma crise sanitária, levando milhares de brasileiros à morte. E essa situação, esse presidente agora é resultado e fruto do golpe que foi instituído no Brasil em 2016. E a senhora presidenta paticinou muito bem naquele discurso. O golpe era contra a senhora, mas era sobretudo contra 54 milhões de brasileiros que votaram democraticamente, escolheram democraticamente quem deveria representá-los na presidência da República. Era um golpe contra a democracia, um golpe contra as conquistas, contra os direitos construídos a partir da Constituição de 88 e aprofundados com os governos do Partido dos Trabalhadores. Depois de lá, nós só tivemos retrocesso. Começava ali naquele seu pronunciamento uma batalha sem precedentes no Senado da República, para mostrar para o Brasil que aquilo não se tratava de um impeachment, que não havia crime de responsabilidade nos atos que eles alegavam que a senhora praticou. Eram atos corriqueiros da administração pública, mas engedraram o golpe, porque queriam, além de tirá-la, tirar o Partido dos Trabalhadores da Presidência da República, mudar completamente o projeto de desenvolvimento que o Brasil estava tendo naquele momento. Um projeto de inclusão, de sedimentar a democracia conquistada às duras penas, e da qual a senhora, dessa luta da qual a senhora também foi partíssima. E naquele embate no Senado, nós demonstrávamos exatamente isso. E o que viria pelo futuro seria muito pior. Depois da sua saída, nós tivemos a reforma trabalhista, que retirou o direito dos trabalhadores brasileiros. Tivemos a emenda constitucional 95, que limitou os programas sociais, os investimentos no Brasil. Depois veio a reforma da Previdência, veio o desmonte do Estado brasileiro, que continua sendo feito durante esse período em que temos a gestão de Jair Bolsonaro. Mas naquele momento também, Presidenta, com a luta que a senhora fez, com a coragem, com a altivez, com o enfrentamento, nós mostramos para o Brasil e para o mundo que não se tratava de um impeachment, se tratava de um golpe. E é essa palavra que vai estar gripada em todos os livros de história que nós vamos ler no Brasil daqui para a vida. Foi um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, contra o povo brasileiro e contra as conquistas desse povo. E hoje, muitos daqueles que participaram do engendramento desse golpe estão vendo o legado que deixaram para o Brasil. E cabe a nós continuar essa luta. A senhora que está à frente dela, junto conosco nas trincheiras, falando sobre o que está acontecendo com o Brasil. Ao presidente Lula, que depois também foi vítima de outro artimanho, que o levou para a prisão e que ficou 580 dias injustamente preso. E também com sua altivez, com a sua persistência, mostrou o que era o conluio daquela operação de Sérgio Moro, da hegemonia da mídia, da hegemonia da elite brasileira. E agora cabe nós mostrar ao povo o resultado de tudo isso. A desestabilização das instituições e a escalada autoritária que nós temos com esse presidente da República. Então, presidenta, um abraço muito afetuoso para a senhora, de muita força. E dizer que nós temos muito, muito orgulho de ter eleito a primeira mulher presidenta do Brasil. Uma mulher que com coragem enfrentou muitas coisas e adversidades na vida e mostrou para o povo o que estava acontecendo com o país. Parabéns pela sua força, obrigada pela sua existência e eu quero fazer essa homenagem em nome de todas as mulheres que sofremos muito na política. E eu acompanhei o período em que a senhora foi, por muitos machistas, misóginos, porque o golpe também foi contra uma mulher, também foi um golpe machista, toda sorte de ofensas que a senhora sofreu. E eu queria dedicar à senhora uma vitória que eu tive ontem, porque eu sei que a senhora foi vítima também desse bolsonarista. Uma vitória sobre Augusto Nunes, aquele que a detratou tantas vezes, que nos detratou, né? Pela condição de ser mulher, de estar na vida pública, enfrentando as lutas da política. Ontem, ele foi condenado a pagar a indenização e a se retratar. É assim que a gente vence esses calhordas, é assim que a gente vence as injustiças. Porque a verdade demora, mas ela aparece e ela está aparecendo.